É agora, está entrando no ar, prefeito Elkisson Soares, vice Frederico Ferraz. Nunca na história do Brasil houve tanta corrupção como está havendo agora. Quem plantou essa corrupção estúpida no Brasil foi o PT. E nesse momento, será que Conquista não está vendo pela televisão que o Supremo Tribunal Federal está mandando, na verdade, para um entulho o que o PT fez com o país? Está varrendo o que o PT fez com o país? Toda a imprensa hoje, falada, escrita e televisada, está propagando. Então, quem escreveu uma página espetacular linda no Brasil de hoje foi o ministro Joaquim Barbosa, que foi nomeado por Lula. Lula o nomeou pensando, na verdade, que fosse manipulá-lo. No entanto, quem escreveu a linda página, na verdade, que vai expulgar o PT da história brasileira foi Joaquim Barbosa. É um jurista formado já na Universidade de Brasília, portanto, formado na Universidade que tem o espírito de Darcy Ribeiro, que é o seu fundador. E Joaquim Barbosa, a essa altura, está simplesmente passando a burraça naquilo que o PT fez com o país. Consequentemente, Conquista não vai ficar de fora. A hora é agora. Para isso, Elkson, você conta comigo, um advogado, um especialista em direito público e controle municipal, que me preparei para esse momento. Estar ao seu lado é uma honra. Tenho certeza que nós teremos um grande desafio na Prefeitura de Vitória da Conquista. A hora é agora. Vote 23. O número da mudança. Assista agora o programa Abel Prefeito. Quem já comparou, escolheu Abel Prefeito de Vitória da Conquista. Nos bairros, nas ruas, no comércio, nas feiras e por todos os lados, a certeza de que Abel é diferente. Abel tem propostas verdadeiras para a cidade. Com Abel, não tem conversa fiada ou promessas. Tem muito trabalho para resolver os seus problemas. Quero, desde já, agradecer as manifestações de carinho e aprovação do meu nome para prefeito da nossa cidade. Muito, mas muito obrigado a todos aqui a cada dia, juntam-se ao meu projeto, por uma conquista mais feliz. Com Abel Prefeito, a sua vida vai melhorar. Hoje, vamos apresentar mais uma importante parte do projeto do professor Abel para a saúde. No Mais Saúde Conquista, terei como prioridade o respeito ao cidadão da zona rural e urbana, rapidez no atendimento, agilidade no agendamento das consultas e exames especializados. Vou aumentar o número de médicos, enfermeiros, dentistas, além de outros profissionais. Vamos trabalhar para que você que mora na zona rural tenha rapidez no atendimento e a garantia de ser atendido quando precisar fazer algum tratamento de saúde na cidade. Vamos nos dedicar para que todos tenham à sua disposição serviços de saúde com qualidade. Dificuldade de atendimento, filas, descaso, são problemas comuns que muitos conquistenses enfrentam no dia a dia. A saúde em conquista precisa melhorar. Muitas instituições sociais estão na luta pela saúde pública. A CNBB, por exemplo, lançou a sua campanha anual chamando a todos para refletirmos sobre a realidade da saúde no Brasil em vista de uma vida saudável, suscitando o espírito fraterno e comunitário das pessoas na atenção aos enfermos e visando alcançar a melhoria no sistema público de saúde. O nosso projeto de saúde vai articular, dentre outros pontos, a saúde com alimentação saudável, a educação, o trabalho, a promoção da mulher, da criança, do idoso e do meio ambiente. Vamos ouvir todas as instituições sociais e melhorar o acesso à saúde na zona rural e urbana do nosso município. Junte-se a nós neste projeto, pois a saúde é um dom de Deus, confiado à responsabilidade humana. Cada um é responsável por cuidar da sua própria saúde e da saúde dos mais necessitados, com ética, competência técnica, científica e humana. Com o Abel Prefeito, a sua vida vai melhorar. Como prefeito, vou trabalhar para garantir o atendimento aos necessitados. Vou implantar a informatização na marcação de consultas e dos resultados de exames, para facilitar a sua vida. Vou determinar a continuidade do Hospital Isalmatos como hospital público municipal e promover a sua ampliação, como é o desejo de todos. Começa agora o programa da Frente Conquista Popular. Guilherme Menezes, Prefeito 13. Antigamente não tinha escola, então nós o Eitu foi estudar com ele, era muito aluno que ele tinha, ele tinha muito mesmo, eu não sei nessa época quanto que era, mas era muito aluno. A experiência hoje, nós sabemos ler e escrever, nós agradece Guilherme, porque foi, o doutor Guilherme foi um ótimo professor para nós. E depois disso, nunca, nós nunca tivemos assim, tinha outros professores, mas que nem ele mesmo não tinha, porque ele tinha um carinho com a gente. Foi um muito respeitado, um que tratou a gente muito bem, então ele é uma pessoa de parabéns, o doutor Guilherme. Vitória da Conquista tem hoje uma educação com estrutura adequada para a comunidade escolar. No ensino fundamental, há vagas e transporte para todos, os alunos e alunas. É educação pública, de qualidade, gratuita e universal. E com muita alegria, estamos vendo hoje Vitória da Conquista se consolidar como um verdadeiro polo universitário. Com Guilherme, a educação vai bem e vai melhorar ainda mais. Já estou na rede há três anos, né, e acredito nesse trabalho que tem sido feito. Aqui a escola, ela tem uma proposta muito boa, que é reconhecida pela comunidade, inclusive. E depois da ampliação que foi feita, a escola foi totalmente reformada, ampliada. E eu acredito tanto no trabalho que a gente realiza aqui, que minha filha já estudou escola particular. E esse ano eu não tive receio nenhum, eu tirei minha filha e coloquei aqui na escola. Os professores bastante capacitados, instruídos. A gente sai despreocupado, sem medo de deixar na mão deles. Hoje o aluno não aprende se ele não quiser aprender. A escola oferece tudo de bom e melhor para a aprendizagem. A partir do momento que a gente começa a trabalhar com mais material pedagógico, com mais recursos, a gente percebe que o aluno também, ele evolui, ele avança também. E a gente percebe que os números de reprovação também diminuem. A gente vê aquele zelo, o cuidado, como a gente vê na escola particular. Antes tínhamos alguns alunos que vinham de escola particular, mas esse ano o número quase que triplicou. Eu acredito que cerca de 15 a 20% dos nossos alunos hoje, eles vieram da escola particular. O futuro está na educação. Então eu acredito que se o prefeito for reeleito, ele vai continuar investindo sim. Nosso primeiro desafio foi zerar a falta de vagas nas escolas do município. Naquele primeiro momento havia mais de 10 mil crianças, de 7 a 14 anos, sem estudar, porque não havia vagas. Além disso, não havia transporte para alunos e professores da zona rural. Em pouco tempo, vencemos esse desafio. Para isso, usamos um ingrediente importante, vontade política. Com a multiplicação imediata dos cursos de 5ª a 8ª séries, os antigos ginásios, principalmente na zona rural, passou a surgir um número crescente de alunos vindos do ensino fundamental. Esse fato gerou um novo desafio para outras esferas de governo, tanto no ensino médio, quanto no universitário, inclusive para faculdades particulares. Guilherme está fazendo muito pela comunidade escolar. O número de escolas bateu o recorde. Já são 203, cobrindo 100% da zona urbana e rural. Ao todo, mais de 16 milhões investidos em reforma e ampliação em apenas 3 anos e meio. Mais de 200 veículos para o transporte escolar diário de professores e alunos, sendo 35 próprios. Mais de 41.900 alunos matriculados em 2012. Formação continuada dos professores. Somente em 2012, foram mais de 1.700 professores beneficiados. Professores e alunos hoje encontram condições adequadas para o ensino e aprendizagem. Mas o nosso governo está trabalhando para fazer ainda mais pela comunidade escolar. E a grande novidade é que a rede municipal está passando por uma verdadeira revolução digital. Em vitória da conquista, o futuro é agora. Esse investimento que foi feito recentemente, que ganhou notoriedade internacional, no controle da frequência do aluno via um chip que é implantado na camiseta. A gente sabe que a educação é um processo diário. Então, quando o aluno começa a faltar ou ele evade, é porque outros problemas sociais já estão acontecendo. E a gente está na fase de ajustes, principalmente porque a gente não tinha um referencial onde buscar um exemplo de como fazer isso. Então, para a vitória da conquista, o espírito pioneiro que esse governo tem, a gente hoje já sabe, dentro da fase em que o projeto chegou, que não há mais como voltar, que é a forma mais eficaz de você conseguir acompanhar a frequência do aluno na unidade escolar. Garantim da educação, Guilherme trouxe a medida Um chip na camiseta pra não ter aula perdida E assim controla o aluno na entrada e na saída Estuda jovem, idoso, homem, menino e mulher Tem escola e professor, esteja onde estiver Um transporte indo e voltando Tem até vaga sobrando Não estuda quem não quer Aqui tem até a quarta série, nesse povoado que eu moro. Pra fazer de quinta à oitava série, eu teria que andar uns dois quilômetros. A gente chegava na escola na metade da primeira aula, saia na metade da última aula. Foi um corte enorme na questão da educação, né? E eu teria que trabalhar. Fui trabalhar onde? Numa zona rural, o professor não tinha transporte Pra estar indo pras localidades. A gente teria que se virar com esse transporte. Chegando lá, teria que ficar lá. Em casa de merendeira, ou alugando uma casa, ou ficando no cômodo da escola. Quando cheguei aqui em 2010, eu puxei uma linha de telefone lá de Juiz da Gonçalves, que dá três quilômetros aqui, pra ter a internetinha de escada. Mais fios, né? Quebra aqui, um caminhão passa e quebra o outro acolá e com muita dificuldade acabei que ir desistindo. Aí, nós tivemos uma reunião com o prefeito de Telegonvisa, né? Doutor Guilherme. Eu achei que o doutor Guilherme nem ia levar em consideração. A gente foi pro gabinete do doutor Guilherme, foram umas cinco ou seis pessoas, né? Da comunidade, associados, presidente, eu como vice da associação. E a gente colocou esse item lá, a internet. Falei, poxa, mas ainda posso, ainda tá sonhando. E aí, logo, a cada item que a gente ia falando, ele logo ia ligando pras pessoas certas, né? E até que chegou na vez da internet. Falei, poxa, mas ele tá aqui só pra tá enganando a gente, né? Ligando lá, a gente nem sabe se é realmente isso. E aí, com poucos dias, olha o sinal da internet. Aí, assim, veio aquela ansiedade, né? De fazer uma educação à distância, a faculdade à distância. A internet abre novas perspectivas aonde ela chega. E aqui, na zona rural, é possível encontrar alunos cursando o Ensino Superior à Distância, o EAD. É o projeto Cidade Digital mostrando seus primeiros resultados. Pra mim, foi uma grande satisfação. No começo, eu tive as dificuldades, né? Por conta que não tinha internet, então eu tinha que usar o modem, né? E hoje tava legal, a mãe não tava. Pra abrir os vídeos, não conseguia. Então, eu tive muita dificuldade. Pra fazer trabalho, alguma coisa eu tinha que ir pra Lan House, né? Mas com a vinda da internet pra cá, tudo mudou, né? Então, tá assim, uma maravilha mesmo. A internet não tá só pra estudo, pra essa venda, né? Mas também tá pra orientar e ajudar. Em bom sentido, ajudar e orientar essas crianças, né? Na escola, a uma pesquisa, a uma outra atividade, né? E eu acho que isso contribui muito pra melhoria da educação, né? Pra melhoria de um país, de uma localidade, né? De um lugar. Pois é, estamos conectados do Xavier pra o mundo, né? O nosso projeto de inclusão digital, Cidade Digital, está em plantação, inclusive, com o programa piloto na zona rural, que já apresenta resultados imediatos com pessoas fazendo cursos à distância. Hoje, podemos dizer com segurança, em vitória da conquista, só não estuda quem não quer. Guilherme está modernizando o ensino municipal. 103 escolas já possuem laboratório de informática com 2.700 computadores. E até final de 2012, chegaremos a 159 unidades escolares. O projeto Cidade Digital está levando internet gratuita às creches e escolas. Já são 69 unidades com acesso gratuito. Professor com computador e internet. Cada professor receberá um netbook para utilizar como instrumento de trabalho. A tecnologia abre portas, rompe fronteiras, é o futuro. E o maior dos avanços é criar um ambiente cada vez mais favorável, para que a comunidade escolar possa se dedicar todos os dias à construção de uma educação como estratégia de desenvolvimento social e humano. E nesse processo, o diálogo franco e democrático com o professor é fundamental. Com a gestão do senhor prefeito, Guilherme Menezes, a gente tem visto o quanto tem avançado. A nossa escola, por exemplo, quando eu entrei aqui, há 19 anos atrás, não tinha estrutura nenhuma. O esgoto de si aqui a céu aberto, era um mau cheiro terrível, que a gente não conseguiria nem dar aula. Ficava 4, 5 meses sem receber. E assim, nem só os professores, os garis também, os funcionários públicos também, ficavam sem receber 4, 5 meses. E depois, na gestão dele, nós conseguimos, nós temos aqui, considerado e reconhecido pela comunidade, como uma escola que não deixa a desejar, a nível de escola particular. E hoje a gente pode erguer a nossa cabeça, confiante e sem problema. Temos prazer de trabalhar. A população já escolheu. É 13 para a educação continuar melhorando. Vitória da Conquista avança no ensino público porque investe na rede. É por isso que Guilherme tem o apoio e a admiração da presidenta Dilma e do ministro da Educação, Aloysio Mercadante. O município de Vitória da Conquista é um exemplo de parceria entre o governo federal e a sua cidade. Para melhorar a educação, a qualidade de vida dos nossos jovens e crianças, Conquista aderiu ao pró-infância. Está construindo muitas creches. Aderiu também ao caminho da escola. E hoje todos os estudantes podem ir para a escola com transporte gratuito. A merenda escolar melhorou muito e atende mais de 40 mil alunos com alimentação de qualidade. O piso salarial nacional é respeitado. E os outros níveis da carreira dos professores também tiveram um percentual de 22,2% de aumento neste ano. Não é por acaso que o IDEB, que mede a qualidade de ensino, aumentou muito na última avaliação do Ministério da Educação. Por tudo isso, queremos que essa experiência exitosa continue nessa parceria do governo de Guilherme Menezes com a população do município. E conte com o nosso apoio do governo da presidenta Dilma. Conte com o nosso apoio entusiasmado. Antes não tinha essa inclusão de alunos especiais na sala de aula. E agora está tendo, depois da gestão do doutor Guilherme, está tendo. Então eu sinto muito feliz com isso. Um dos pontos mais significativos do papel da educação em nossas escolas é a implantação pioneira da figura do cuidador, cujo principal objetivo é promover dignidade e autonomia para crianças e adolescentes com necessidades especiais de autocomprometimento. O doutor Guilherme, ele tem um trabalho incansável. Ele não para e ele faz o que é de melhor, ele faz pela educação. A população de conquista deveria agradecer a Deus primeiramente por ter nos dado um prefeito como o doutor Guilherme. E agradecer ao doutor Guilherme pelo muito que ele tem feito. Guilherme é 13 regando a semente Lá no coração da gente Amigo que sabe falar francamente Lá no coração da gente Guilherme é o futuro fazendo presente Lá no coração da gente Que ouve e respeita o que o povo sente Lá no coração da gente Lá no coração da gente Boa tarde Obras inacabadas, outras que continuam com as portas fechadas para a população O Estado da Bahia e a Prefeitura de Conquista, administrados por políticos que pertencem ao mesmo partido tem desperdiçado dinheiro público em nossa cidade Hoje nós vamos apresentar a vocês investimentos que saíram do papel, mas que nunca chegaram a funcionar São milhões de reais os nossos impostos, desperdiçados em projetos que até o momento não serviram para nada Dinheiro público jogado fora, obras paralisadas, máquinas sendo destruídas pela ação do tempo Em Vitória da Conquista, obras anunciadas com euforia pela Prefeitura e pelo governo do Estado são hoje o retrato pronto e acabado do que significa desperdício de recursos públicos Uma delas é esta aqui, nesse terreno deveria funcionar há alguns anos o complexo penitenciário Mas a obra começou a ter o ritmo reduzido em 2009 Há mais de seis meses começou em Vitória da Conquista a construção do novo presídio Mas as obras que já vinham em passos lentos estão paradas há mais de um mês Segundo o responsável pela empresa de construção, o motivo é o não repasse das verbas De 10 de junho até o dia 17 de dezembro, quando nós realmente paralisamos a obra não recebemos nenhum valor, embora já tenhamos aqui alguma coisa da ordem de 4 milhões e meio de serviços efetivamente realizados Em dezembro de 2009, a obra foi definitivamente suspensa Na ocasião, uma retroescavadeira e uma pá carregadeira máquinas pesadas e avaliadas em mais de 400 mil reais foram roubadas Hoje, apenas um vigilante guarda o antigo canteiro de obras Local onde existem apenas um amontoado de vergalhões Muitos pedaços de madeira, máquinas enferrujadas e mato crescendo por todo lugar No bairro Vila América, encontramos outro exemplo da má aplicação dos altos impostos que todos nós pagamos A placa indica que foram gastos na construção desta quadra poliesportiva mais de 140 mil reais O dinheiro parece não ter sido suficiente para a realização de um trabalho de qualidade Falta parte do alambrado e o piso é inexistente, feito de terra e mato Os moradores estão insatisfeitos, a obra seria o único local de lazer do bairro Que não tem nada feito daquilo que eles estão falando que está fazendo E os moradores aqui, ó, tal Deus dará a jogada, abandonado Outro grave exemplo de mau uso do dinheiro que chega aos cofres públicos graças aos tributos que pagamos É a implantação da Bahia Farma, a fábrica estadual de medicamentos A entrega deveria ter ocorrido há dois anos, em 2010 Mas no local, o que existe é apenas um galpão fechado e sem funcionamento Em junho deste ano, às vésperas do início da campanha eleitoral O governador Jacques Wagner anunciou a reativação do projeto Só que com uma notícia nada positiva para os baianos A Bahia Farma deixa de ser empresa estatal e passa a ser uma fundação Fizeram com ela o mesmo que tentaram, sem sucesso, fazer com o Hospital Municipal Exaumatos, aqui de Conquista A gente paga por tudo isso, aí fica os impostos da gente pago, sem retorno para a gente Ficam várias coisas que a gente paga e nós não temos direito Então ele só faz alguma coisa três meses antes da política, que é para as pessoas não esquecerem Algumas obras começam e terminam, mas nunca abrem as portas para a população Este é o caso da central de regulação, construída na Avenida Luiz Eduardo Magalhães Ao lado do estádio Lomanto Júnior, o Lomantão Neste prédio deveriam ser feitos os agendamentos de consultas e exames para os conquistenses E os moradores dos municípios pactuados A obra está pronta, mas nenhum serviço foi oferecido a quem quer que seja Nunca alguém veio a público esclarecer oficialmente sobre os motivos que levaram a uma obra como esta não entraram em funcionamento Mais de um milhão e duzentos mil reais foram gastos na construção do tão esperado restaurante popular A obra foi finalizada, mas os portões continuam fechados Aqui ainda não foi servida sequer uma refeição E o que é pior, bem em frente ao restaurante passa um canal de esgoto que corre a céu aberto Muito errado e prejudica muito a saúde Porque ali já viu, aí chama esgoto Muita gente vindo de fora falando que todas as cidades já funcionam há muito tempo e aqui nada O PT está aí nisso aí, jogando tudo aí fora, abandonado aí, só propaganda Na Lagoa das Bateias, obra concluída e entregue, foram investidos 20 milhões de reais O dinheiro que deveria ter sido utilizado para resolver o problema do escoamento da água de chuva E construir um parque ecológico Mas a ecologia aqui passa distante Em vez de beleza, urubus, mau cheiro e um canal de esgoto a céu aberto que deságua na Lagoa Próximo à Lagoa, se falta saneamento básico, sobra um lixo Este cenário do século passado é o único espaço que as crianças que vivem aqui têm para brincar Os moradores, como Dona Jovelina, não se conformam E diante de tanto descaso, precisam desabafar Está aí como você está vendo, né? É esgoto no meio da rua, é lixo Porque o povo joga lixo, mas eu acho que a prefeitura tem a obrigação de limpar, né? Se eu fosse um prefeito, se eu fosse uma autoridade, eu tomaria uma providência Música Homem decente e honrado que eu tiro o chapéu Sempre a voz da cidade, defendendo a verdade Número 15, eu vou votar, conquista quer mudar Esse homem é... É Zé Guzmão Muito se fala em capacidade administrativa Se os candidatos possuem ou não possuem experiência Se estão ou não preparados para governar Mas saber administrar não depende exclusivamente da ocupação de cargos públicos Se dependesse, o que acabamos de ver não estaria acontecendo em nossa cidade E o grupo político que ocupa a prefeitura há quase 16 anos Já seria pós-graduado em planejamento O governo do estado, do mesmo partido da prefeitura de conquista Segue rota idêntica Seis anos no poder e continua aprovando gastos desse porte Que até hoje não deram retorno à população Desperdiçar dinheiro público em obras como essas Anunciadas com vigor publicitário É uma falta de compromisso com a população de conquista e da Bahia No nosso governo, isso não acontecerá Aplicaremos com seriedade os recursos do município Numa cidade como a nossa, tão carente de ações públicas De alto e médio impacto O que acabamos de ver é inaceitável Mão branca, ético, sério e determinado Um sertanejo de luta 43 Meus amigos, o governador e seus deputados Atrapalharam o prefeito o máximo que puderam E agora mentem Fingindo que estão unidos para tentar ganhar a eleição Mas no fundo, todos nós já sabemos que eles fazem aquele jogo Do quanto pior, melhor Governador e deputados da base Por conta daquela greve e as notas baixas na nossa educação Alunos, professores e pais Estão até aqui com os senhores A falta d'água é culpa de vocês e da Embasa E não do santo A duplicação da Rio Bahia não sai Mas o pedágio continua sendo cobrado E ninguém denuncia Enquanto vocês brigam, a gente sofre Distritos e zona rural choram O nosso trânsito bagunçado A saúde, o dó O transporte urbano, só vocês vindo usar um dia Enquanto vocês não se entendem O povo quer traçar de volta Um rumo político para essa cidade que vem crescendo muito Mas com suas próprias pernas Com seus próprios méritos Vamos para o segundo turno, minha gente Quem diz que já ganhou é porque não quer mais o seu voto E quem não quer o segundo turno é porque foge ao debate Nós ainda não ganhamos Queremos o seu voto, o debate e o segundo turno Sou mais mão branca É mão branca É mão branca É mão branca, minha gente, desta vez É mão branca É mão branca Nosso prefeito número 43 É mão branca É mão branca É mão branca, minha gente, desta vez É mão branca É mão branca Nosso prefeito número 43 Se eles todos puderam, porque não fizeram? Deixaram a incompetência se alastrar Agora o nosso povo quer o novo, vitória da conquista quer mudar Mão Branca já provou que é competente, ajudando o rico e pobre com respeito Mão Branca é um homem iluminado e foi um grande deputado Imagine quando ele for prefeito, é Mão Branca, é Mão Branca É Mão Branca, minha gente, desta vez, é Mão Branca, é Mão Branca Nosso prefeito número 43 É Mão Branca, é Mão Branca É Mão Branca, minha gente, desta vez, é Mão Branca É Mão Branca, nosso prefeito número 43 43